Criado em 2004 pelo paraense Rui Delbrando, o Mambol surgiu a partir de uma adaptação de uma brincadeira comum entre crianças na região amazônica, que jogavam mangas uma para as outras. A bola utilizada atualmente tem um formato semelhante a um grande grão de arroz, na tentativa de parecer uma manga que foi utilizada bem no começo. Existe uma história já construída para essa modalidade, regras imutáveis, toda uma base pedagógica, materiais de logística esportiva nova, um verdadeiro ecossistema. O Mambol, que a palavra às vezes é difícil de ser falada por algumas pessoas, mas é um esporte único na terra que se usa dois artefatos esportivos no formato oval, no formato diferente, e nós chamamos de bola. Fizemos agora um grande projeto de expansão nacional, começando aqui pelo Piauí, um estado extraordinariamente incrível, que teve uma receitação muito boa. O Mambol é parecido com o vôlei. É uma partida que pode ser disputada individualmente, em duplas ou por equipes de até quatro pessoas. Como o Piauí, a nossa capital, ela está sempre despontando no ramo da educação, esse esporte vai contribuir muito com o alunato nessa área, porque requer muita criatividade, requer dinamismo e faz muito bem a saúde. Estamos lançando o primeiro congresso técnico no Nordeste. Olha só, eu sempre vou falar essa frase de destaque, o Nordeste. Nós estamos na frente de todo o Nordeste. O presidente da Federação de Mambol do Estado do Ceará também esteve presente na apresentação da modalidade técnica em Teresina e destacou que é um esporte completamente inclusivo. Tive alguns alunos lá com deficiências motoras, físicas, intelectuais, que trabalhavam nas aulas de educação física. E realmente, alunos com alguma dificuldade no cotovelo, no tornozelo, mobilidade mesmo de joelho, que conseguia trabalhar perfeitamente bem. O grande especial do Mambol é isso, é trabalhar várias idades, a partir de seis anos de idade, vai até idoso de 70 anos, trabalhando com o Mambol. A escola municipal Noé Fortes, na zona lerte da capital do Piauí, foi escolhida para inserir o esporte na rotina dos alunos, que já estão ansiosos para praticá-lo. Eu estou sim ansioso, porque eu não conhecia tão bem o esporte, pesquisei e gostei. Vai que nós estudamos bem algum dia, seja profissional de alguma coisa, desse esporte, e estou ansioso. Quem também abraçou o Mambol na cidade, foi a Secretaria de Esporte e Lazer. Aqui é um esporte para essa garotada, assim, fora de série, não tem impacto, não machuca, né? Motiva muito a mente da gente. Então, eu estou muito feliz em poder, a gente abraçou essa questão desse esporte, a gente vai desenvolver, ajudar a desenvolver com a federação também aqui. A meta é que até 2030, o Mambol se torne uma modalidade olímpica. Para isso, existem várias estratégias a pensar, já sendo desenvolvidas. Por exemplo, ano que vem, nós vamos estar em Paris, lançando, realizando a primeira Copa Mundial do Mambol, envolvendo umas oito nações que já tem praticantes, já tem adeptos, de forma a pegar esses grandes eventos internacionais e sempre estar ofertando uma ideia inovadora. Esses eventos, que são de grande escala, grande proporção, permitirá às pessoas e o mundo enxergar uma modalidade amazônica brasileira que tem uma peculiaridade incrível por ser o único esporte no planeta que se usa duas bolas simultâneas. E mais do que isso, ele gera um potencial de competitividade de alto rendimento muito grande.